Governador Belivaldo Chagas, sem pagar o governo alocadoras e veículos que resolveu uma alocadora esta semana reter veículos a SSP, bota o governador, dá uma hora. Fortes chuvas na capital sergipana, ruas alagadas e famílias desabrigadas. Foram temas discutidos na série da Adema com o governador Belivaldo Chagas e representantes do bairro de Amotiana aqui em Aracaju. O governador disse o que ficou discutido e quais as ações do governo do estado. A região do Santa Lúcia, Jabotiana, enfim, ela cresceu muito e talvez até tenha crescido de forma desordenada, sem planejamento. Acaba por provocar esses problemas que estamos enfrentando agora. Claro que o governo do estado quer se somar sim ao município de Aracaju. Temos problemas da competência única e exclusiva do município de Aracaju, mas temos problemas que o município de Aracaju não vai conseguir resolver sozinho. Então, a gente quer se somar. Eu acho que a dragagem do rio, do rio Pochim-Mirim, ela tem que ser feita em alguns pontos. Aqui tem estrangulamento sério. Nós vamos discutir. A questão da lagoa, que muito se discute. A lagoa, ela é uma lagoa que surgiu exatamente por falta dessa desordem. Começaram a tirar areia naquela região e, de repente, surgiu uma lagoa. A obra que está sendo feita e a parte que foi aterrada, ela representa 12% dessa lagoa. Não é o fato de paralisar essa obra que vai resolver o impossível problema de uma outra enchente se viemos a ter, de repente, esse volume de chuva que tivemos agora. Mas, enfim, temos vários problemas e é preciso união de todos. É importante ouvir a comunidade, ouvimos, mas é importante, mais do que isso também, sentar com o município de Aracaju e, juntos, buscarmos os recursos. Recursos do município, recursos do governo do Estado e recursos na área federal também. Vai ser feito daqui para frente, vai ser essa tomada de decisões para projetos serem realmente executados? Sim, exatamente. A gente definir quais os projetos, priorizá-los, porque a gente não vai ter condições de fazer tudo uma vez e, a partir daí, a gente encontrar uma solução para diminuir esse problema. Acho que um caminho já existe, a possibilidade dela é real e, assim que eu sentar com o prefeito de Aracaju, essa comissão conjunta entre município, Estado e representantes definirem algumas ações, nós poderemos anunciar, quero crer que, no máximo, em 30, 45 dias, efetivamente, o que a gente vai poder fazer inicialmente. Os governadores fizeram muitas críticas à atuação da ADESO e algumas da ADEMA em relação ao acompanhamento de algumas obras da atuação lá no local. Olha, veja, eu não vi essas reclamações de obras em relação à ADESO e à ADEMA, até mesmo porque nós temos uma obra da ADESO que é esta de esgotamento sanitário. Agora, temos obras cuja competência de definição é do município de Aracaju. O município de Aracaju tem Secretaria de Obras e o município de Aracaju tem Secretaria de Meio Ambiente. Licenciamento não é dado pela ADEMA, não. Governador, o senhor traça, ou melhor, o governo do Estado traça ações voltadas ao turismo. Que ações são essas e incluem algumas mudanças? Olha, veja, a questão voltada ao turismo agora e com a mudança de secretário, nós vamos firmar um novo organograma para o órgão. Vamos, de uma vez por toda, fazer com que, de forma mais profissional possível, a gente possa tratar as questões relacionadas ao turismo. Vamos criar uma superintendência operacional dentro da própria secretaria, deixando também, de uma vez por toda, a insetur de lado, porque a gente chega à conclusão que com insetur e com insetur, do jeito que está, não tem funcionado. Então, vamos diminuir o tamanho, vamos partir para uma ação mais concreta, de forma mais profissional. Quero deixar bem claro aqui que não tive e não tenho nenhum problema de ordem pessoal com o secretário que deixou a pasta. Um rapaz bem intencionado, certo? Tentou fazer a parte dele, não deu, não deu, paciência, a gente parte para outro secretário. Ele não tem culpa sozinho pela situação do turismo no Estado. É preciso que a gente tenha ações de forma mais integrada entre o trade e o Estado. Mas é fato também que, nos últimos anos, nos últimos governos, nós tivemos vários secretários de turismo e isso atrapalha, porque entra um, sai outro e não há continuidade de ação. Mas, enfim, deixemos o que passou e vamos tratar do futuro. Você vai assumir? Algum problema que foi a gota d'água que resultou na decisão de demitir o secretário? Não, nada de problema pontual, absolutamente nada. Apenas o fato de que, entendi, não estava havendo um bom entrosamento entre o trade e a secretaria de turismo e eu achei que deveria intervir, acompanhar um pouco mais de perto, muito embora eu tenha que acompanhar o Estado como um todo, mas no caso específico da área do turismo, eu entendi que a gente precisa trabalhar de forma mais profissionalizada e entendi, portanto, que vamos fazer uma grande mudança de pessoas e da maneira de agir em relação ao turismo no Estado. O senhor já escolheu algum nome em definitivo? Não, não, não. O Sales Neto vai estar cumprindo um papel extremamente importante agora, que é de rever todo o processo de funcionamento da área de turismo no Estado, montar um novo organograma, depois que estiver de acordo com aquilo que eu penso, que eu desejo, que eu quero para as ações de turismo no Estado, aí sim eu convidarei uma outra pessoa, se for o caso, para que fique na secretaria. Sim, não vou discutir, eu não tenho nome, não discuti com nome. Já andaram falando em nome, já andaram dizendo que eu convidei deputado, eu pedi nome a deputado, não teve nada disso. O problema é a pressa, às vezes é a falta de assunto de vocês da imprensa, aí fica me criando um problema, porque nunca pedia deputado nenhum para indicar nome de secretário. Então, insisto, Sales vai ficar. Quem sabe até, agora vou deixar essa pulga atrás da orelha de vocês, quem sabe até de repente eu não posso efetivá-lo e colocar outra pessoa na secretaria de comunicação. É aqui, repórter na minha frente, pode até convidar um de vocês para ser o secretário de comunicação. Comandante, ainda é preocupante a situação financeira do Estado, o que dizer o servidor público, esse momento tão difícil? Olha, claro que essa preocupação existe, ela perdura, né? Por mais que a gente esteja atuando, por mais que o Estado esteja atuando, temos diversas obras, nós temos uma carteira de obras que chega a ordem de aproximadamente um bilhão de reais em obras no Estado de Sergipe. Nós vamos apresentar nos próximos dias esses números com todas as obras para que a população tenha conhecimento, mas o fato é que eu tenho um problema sério que eu tenho que repetir sempre, que é folha de pessoal. E a folha de pessoal é problemática por conta do déficit da Previdência. É um assunto chato ter que estar repetindo sempre isso, mas eu não posso esconder. Eu tive dificuldades para pagar a folha esse mês. Se não fosse a atitude que tomamos de buscar um empréstimo de 80 milhões de reais para dar uma certa folga, eu ia ter muita dificuldade para pagar a folha e ter que continuar pagando fornecedores e prestadores de serviço ao mesmo tempo. E aí fui criticado, porque disseram que eu fui atrás de dinheiro com juros caros. Aí eu pergunto, o juro foi caro? E o que seria mais caro? Não pagar o servidor ou ir atrás desse recurso? Que, na verdade, ele vai ser da ordem de aproximadamente 8,5% ao ano. Não é 17% ao ano, nem é um mês. Em um prazo de três anos, estaremos pagando esses recursos que tomamos emprestado agora. Ele tem uma tabela decrescente de pagamento mês a mês. Ao final, vai dar em torno de 24% o total de juros que a gente vai pagar em três anos. Portanto, 8%, 8% vírgula alguma coisa por ano. O governador Belivaldo Chagas também falou sobre outros assuntos. Há exemplos de viaturas de polícia e pagamento de salários. Prestadores de serviço ao Estado, no caso de locadores, algumas pessoas estão reclamando, algumas viaturas estão sendo retidas da polícia. O que pode ser feito para sanar esse problema? Qual a situação hoje? É fato, sim. Nós estamos com problemas. Acabei de dizer que agora, se eu não fosse buscar os 80 milhões de reais para poder dar um reforço de caixa, eu não ia ter condições de pagar nem a Folha, nem os prestadores de serviço. Com esses 80 milhões em caixa agora, a gente vai, a partir dessa semana, voltar a pagar alguns fornecedores, alguns prestadores de serviço. Mas, em relação à questão de veículos, um fato que eu já posso aqui dizer como uma notícia concreta. nós já homologamos o processo do aplicativo tipo Uber. Então, nós vamos devolver vários carros locados. Eu não estou dizendo que com o aplicativo tipo Uber, que é o quê? Você vai ter agora um aplicativo junto ao Estado, de uma empresa que ganhou a licitação, e eu devolvo veículos que estão locados para o Estado. Mas, se de repente, um determinado servidor precisa sair de uma secretaria para ele levar um documento no Tribunal de Contas. Não precisa ele ir com o carro alugado ao Estado, que fica lá 24 horas com o motorista. Não, ele vai via celular, liga nesse aplicativo, um veículo vem, pega esse servidor, vai ao Tribunal de Contas. Se for só para entregar e voltar, esperou, entregou o documento, volta para o seu órgão de origem. Pronto, acabou. Ali vai ser feita a continha, paga-se no final do mês. Bem diferente da quantidade de veículos que nós temos alugados hoje, onde você paga, às vezes, o carro e o motorista. Se não usar o mês todo, o aluguel você paga. E se usar, você paga o aluguel com o custo do combustível. Não estou dizendo que nós vamos dar fim a esses veículos, mas nós vamos diminuir, principalmente na área administrativa. Eu não vou ter como utilizar Uber para viaturas da polícia. Vão ficar. Mas na área administrativa, eu posso devolver vários veículos. Com isso, eu vou diminuir o custo. Diminindo o custo, eu vou ter condições de ter dinheiro, digamos assim, sobrando para pagar, para cumprir os nossos compromissos, as nossas responsabilidades que temos com fornecedores e com prestadores de serviços. Mas é fato, sim. Nós estamos com várias faturas atrasadas, porque ou eu priorizava a folha, ou eu priorizava o pagamento das locadoras. Para mim, todos são prioridades. Mas, infelizmente, quando você tem que escolher um, eu escolhi cumprir o calendário que estava em prática até hoje, onde pagamos, até ontem, 70% dos servidores do Estado. 70% dos servidores do Estado receberam o seu salário na integralidade. Os outros 30% restantes, vamos pagar da forma que a gente vem pagando, entre os dias 10 e 12. O Givaldo Batista pode assumir a Secretaria de Comunicação, definitivamente? Givaldo, Givaldo sempre foi meu braço direito e esquerdo nessa área de comunicação. Triste de mim, se não fosse Givaldo no tempo da Secretaria da Educação, era meu assessor. Ele pode ser, quem sabe, de repente, a gente efetiva o Salles lá na frente. Não estou dizendo nada. Givaldo pode ser, você pode ser. Obrigado. Direto da sede da Adema, aqui em Aracaju, Marcos Couto. Mas eu tenho uma informação. Mas você viu a entrevista do governador e o Estado tem dificuldade financeira, dificuldade financeira... É verdade. Mas o próprio governador nomeou, agora, recente, o ex-prefeito de Forço Verde, meu querido amigo José Veraldo de Oliveira, para fazer parte de um conselho na Segraze. Só isso. Vai ganhar salário. Vai ganhar jetor. É o tipo da nomeação que é meramente política, com dinheiro meu, seu. É o tipo da nomeação totalmente desnecessária. Aí não tem cofre que aguente.